Olá, De Olho na Educação está começando. Este programa é um compromisso da Rede de Emissoras Públicas e Educativas com o ensino no país. Nossa proposta neste espaço é mostrar a situação atual e apontar caminhos para a melhoria do sistema educacional no Brasil. Porque a hora de mudar é agora, escolhendo bem seus candidatos e candidatas. Vote com educação. Esta noite vamos conversar sobre o ensino à distância. E nossa convidada é Guilmar Namo de Mello, educadora e membro do Conselho Estadual de Educação. Muito boa noite, Guilmar. Boa noite. Para começar, qualquer curso pode ser feito à distância? Não, todos os cursos, exceto o ensino fundamental, podem ter uma parte deles à distância, uma porcentagem. Mas para ser um curso à distância completo, digamos assim, é preciso ter um credenciamento especial do Ministério da Educação ou do Conselho Estadual de Educação. E um curso de medicina também pode ser feito à distância? Esta porcentagem que todos os cursos têm, que podem ser feitas, sim, mas acho que chega a ser 20% ou 25%, provavelmente de disciplinas que não exigem presença em laboratórios, em grupos de trabalho, etc. Mas os cursos vêm lançando mão disto na medida da sua natureza e da sua conveniência. Perfeito. Vamos ver agora quem são os alunos que buscam um curso superior à distância. Para quem mora em regiões distantes no interior do país, é uma forma de ter acesso às grandes universidades. Já para quem vive nas capitais, é uma opção para se livrar do trânsito e ganhar tempo. O universo digital entrou na faculdade. Universidades que adotaram o ensino à distância atraem novos estudantes e ampliam o volume de matrículas. O perfil do aluno de EAD é diferente do universitário de 18 a 24 anos, que frequenta o modelo tradicional. Em 30% das instituições, mais de 75% dos alunos trabalha e estuda. Tem idades que variam entre 26 e 40 anos. A maioria volta a estudar depois de um período e vive a rotina de primeiro ganhar o sustento para depois pagar pelo ensino. Muitos buscam também a qualificação para o mercado de trabalho onde atuam. A sala de aula está nas mãos do Flávio. É pelo smartphone que ele assiste ao curso de matemática da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a Univesp. É a segunda faculdade que o administrador de empresas cursa. A primeira foi presencial. Agora ele escolheu a praticidade do ensino à distância. É o custo-benefício, porque eu posso acessar da minha própria casa ou do meu celular. É uma boa ferramenta. Porém, o aluno, depende muito do aluno, ele tem que ser disciplinado, ele tem que ter uma rotina bem certinha. E muitas vezes buscar um pouco, ser autodidata, buscar mais informações do que a plataforma ou a ferramenta pode oferecer. Como o Flávio, outros 50 mil alunos estão matriculados em um dos cinco cursos de ensino superior da Univesp. A Universidade Virtual do Estado de São Paulo é de graça e oferece aulas de engenharia de produção, de engenharia de computação, pedagogia, matemática e gestão pública. Para os próximos anos, a meta é alcançar mais estudantes. O plano de expansão da Univesp prevê a entrada, oferta de vagas para mais de 400 mil alunos, especialmente aqueles oriundos da rede pública, que terão vaga automática, sem vestibular garantido na Univesp. O paulistano gasta em média quase três horas por dia se deslocando pela cidade. É da casa para o trabalho, do trabalho para a faculdade. Por isso, a possibilidade de economizar tempo tem atraído cada vez mais alunos para o ensino à distância. A agilidade conquistou o marco, aluno do terceiro ano de engenharia de computação da Univesp. Se eu fosse me deslocar da minha casa até a cidade universitária, a USP, eu gastaria duas horas e meia para ir, duas horas e meia para voltar. Eu gastaria umas cinco horas, quer dizer, perderia muito tempo. Então a gente ganha tempo, realmente. E a praticidade, assim, você não tem um horário fixo. Já são quase dois milhões de alunos estudando à distância em dois mil cursos implantados no Brasil, de acordo com o Censo da Educação Superior do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. Alunos das regiões sul e sudeste do país representam 66% das matrículas. A tendência no ensino superior é utilizar com mais frequência a plataforma digital. Hoje é comum os cursos convencionais combinarem conteúdos de aulas presenciais com conteúdos online. A educação à distância tem uma metodologia específica, um tipo de interação que permite que o estudante avance com essa metodologia própria. Então ela não precisa ser e nem deve ser copiada e eu acredito que isso faria diferença para a maioria das instituições que hoje oferecem cursos, que ainda tem um cheiro dos cursos por correspondência, que é o que apavora muita gente. É o bom senso que vai definir isso, o futuro de algumas instituições e eu acredito que isso vai separar muitas escolas, as que de verdade querem fazer coisas com qualidade e aquelas que só estão preocupadas com o número de matrícula. Guilmar, o ensino à distância ainda recebe muitas críticas em relação à qualidade, principalmente. Isso é real ou não é real? Qual é a sua opinião? Isso é real. Agora, é preciso a gente não desviar o foco, a atenção daquilo que é o principal. Quem tem ensino presencial de boa qualidade, consegue fazer ensino à distância de boa qualidade. Quem não tem o ensino presencial de boa qualidade, também não tem o... Quem não tem o presencial de qualidade, também não tem a distância. Por quê? Porque fazer ensino à distância exige uma metodologia própria, como acabou de falar a representante da Associação Brasileira de Educação à Distância, com toda razão. E essa metodologia existe, exige competência, exige seriedade, exige muito trabalho na preparação do material para ser colocado diante do aluno, numa plataforma ou num VT de televisão, qualquer coisa desse tipo. E, da mesma forma que dá aula presencial também. Só que o presencial, quando ele é de má qualidade, ele é muito menos visível. Então, parece que a má qualidade nasce junto com o ensino à distância. Não. A má qualidade nasce com a total incompetência deste país de fazer educação de qualidade, exceto para minorias. Quando se trata de fazer massificado, sempre é feito de muito má qualidade. E isso acontece também no presencial. Como é que o aluno escolhe, então, um bom curso à distância? Olha, ele tem que escolher um bom curso à distância, primeiro vendo qual é a tradição dessa instituição. Porque se essa instituição tem uma tradição de oferecer cursos sérios e de boa qualidade presenciais, pode ter certeza, quase certeza, pelo menos, que ela também vai fazer, vai ter a mesma seriedade num curso à distância. O outro seria ver que tipo de ferramental, que tipo de material é colocado à distância, como é que é o conteúdo. Porque trabalhar conteúdo de ensino à distância é diferente de trabalhar o conteúdo ou tratar o conteúdo para apresentar pessoalmente ao aluno. Como são feitas as avaliações? As avaliações de ensino à distância são sempre presenciais. E a validade do diploma também é a mesma? A validade é a mesma. Se a instituição está devidamente credenciada, autorizada pelas instâncias de regulação da educação, a validade é exatamente a mesma e causa espanto que, em alguns lugares, por exemplo, quando vai fazer concurso, não aceita aluno que fez o curso de ensino à distância. Isso é ilegal, não é? O direito do aluno que fez este curso reconhecido pelos órgãos reguladores é exatamente o mesmo do aluno que fez o curso presencial. Ok. Com o ensino à distância, qualquer lugar é lugar de estudar. E como as mensalidades são mais baratas, mais pessoas podem conseguir um diploma. Além disso, se formar num curso online ajuda a desenvolver qualidades que o mercado atual valoriza. Capacidades como disciplina e a autogestão do próprio tempo. Veja quais são hoje os cursos mais procurados. Os cursos mais procurados no modelo ensino à distância são Pedagogia, Administração, Serviço Social, Ciências Contábeis, Gestão de Recursos Humanos, Educação Física, Processos Gerenciais, Logística, Letras e Gestão Pública. Como fazer para se concentrar de fato, estando, por exemplo, que nem a gente viu ali na reportagem, lavando a louça, cuidando das crianças e ao mesmo tempo acompanhando o conteúdo pelo vídeo? Olha, primeiramente, fazendo com que a pessoa realmente se treine para ser mais polivalente. Quer dizer, as mulheres sabem o que é isso, né? Tem muita mulher que estuda junto com o filho fazendo lição de casa, por exemplo, né? Então, há uma tendência das pessoas serem mais polivalentes. De resto, é se disciplinando, como dizem mesmo os que estão fazendo o curso. A pessoa tem que ter disciplina, tem que selecionar o horário, né? De preferência, sempre o mesmo horário no qual ela vai trabalhar. Agora, tem uma coisa, sabe, Maria, que eu acho que é importante a gente falar? Assim, a tecnologia entrou na educação, como entrou em todas as áreas da atividade humana, ela entrou para valer, ela entrou para ficar. Então, ela está aí. O que nós podemos fazer é ver qual é o melhor, como é que nós fazemos isso tudo com qualidade. E os modelos vão mudar muito, porque hoje em dia já não há clareza sobre o que é presencial e o que é a distância. Por exemplo, um curso que é ao vivo, com o professor falando na televisão, ele é considerado um curso remoto, por exemplo. Mas não é. Esse professor está presente, vocês que trabalham na televisão não vão poder discordar de mim, que esse professor deverá estar presente da mesma forma que um professor presencial. Então, essas questões, elas vão, ao longo do tempo, elas vão mudar muito, elas vão evoluir muito e nós vamos provavelmente ter muitas misturas diferentes. A linha divisória, né, está sumindo. Isso, e começa a criar uma zona cinzenta no meio. E, obviamente, a questão da qualidade está presente aí. Vai ter muita coisa ruim e vai ter coisa boa. E o tempo, as pessoas, o senso crítico dos usuários é que vai permitir, aos poucos, ir filtrando isso. E também, obviamente, uma certa supervisão governamental dos órgãos reguladores, embora a gente saiba que ninguém controla muito bem o que se é feito na educação. A hora que um professor fecha a porta da sala de aula dele presencial, ninguém sabe o que ele vai fazer lá dentro, certo? Então, a educação é uma atividade onde a inspeção é sempre com grau de incerteza. Você acha que se tivesse mais fiscalização nos cursos online, a qualidade melhoraria? Eu tendo a achar que fiscalização, no sentido estrito da palavra, não é fator de melhoria de qualidade. O que eu acho que seria importante é o país se abrir muito para receber todas as coisas novas que estão acontecendo fora. Por exemplo, os recursos online de graça, eles estão aumentando barbaramente. Todas as grandes universidades americanas, hoje, elas colocam uma parte dos conteúdos delas online, acessível, de graça. Você pode dizer que quando está assim de graça e ninguém regula, também o indivíduo não vai querer fazer. Então, é importante que as pessoas queiram fazer, para poder ter um diploma, mas o fato de você colocar os conteúdos de graça também é um fator estranho. O que vai acontecer no futuro? Eu também não sei, ninguém tem bola de cristal. Mas, certamente, esta zona cinzenta que você disse aí, o meio de campo, vai ficar embolado durante bastante tempo. O ensino à distância para o ensino médio funciona? Olha, funciona, por causa que na idade do ensino médio você já tem a autodisciplina possível, não é? Não é recomendado. É óbvio que o jovem gosta muito da interação que acontece na escola. O ambiente escolar faz falta na formação dele. Mas, às vezes, você tem jovens que trabalham, que não tem tempo para estudar, exceto à distância. Então, neste caso, não tem muito jeito. O curso de pedagogia, por exemplo, você acha que funciona online? Uma parte dele pode funcionar. O que é complicado no curso de pedagogia é o caso do estágio. E não só da pedagogia, como de todos os outros que exigem esta prática. E eu realmente me preocupo com o efeito estágio desses cursos à distância. No entanto, não esqueçamos, e isso eu volto a insistir, o estágio é um problema, independentemente do curso ser à distância ou presencial. Na pedagogia, nas licenciaturas, o estágio tem sido uma fraude, tanto presencial quanto à distância. Na maioria, existem casos excepcionais e muito bons, grandes exemplos. Mas, você sabe que, quando a gente entra na escala, os bons exemplos, eles tendem a desaparecer. Então, na escala, o estágio, no caso da formação de professores, é quase uma fraude. Praticamente, não existe. Culpa de quem? Culpa da instituição de ensino superior, que dá. Culpa da supervisão do governo, que não exige, que não regula direito isso. E culpa do próprio aluno. Quer dizer, o pessoal, por exemplo, que recebe os estagiários, as escolas que recebem os estagiários, em geral, isso para elas é uma carga. Quer dizer, você tem que mudar todo o conceito do estágio. Como, aliás, nós estamos mudando no MEC com o programa de residência pedagógica, como se o aluno que vai para lá, ele vai para prestar uma colaboração também. E para esquecer essa história de que, ah, está fazendo, explorando o aluno para ele ser mão de obra barata. Não. Mesmo que ele vá ser mão de obra, é uma experiência importante se ele tiver supervisão, se ele tiver alguém do lado dele, olhando, discutindo com ele. Com essa fraude, perdemos todos, né? Perdemos todos. Eu acho que os outros cursos, eu não conheço e creio que não há este problema tão sério quanto há nos cursos de formação de professores. Mas o estágio sempre será um problema se você não olhar direito, tanto no presencial quanto à distância. Um último conselho seu, que tipo de aluno deve ou pode render bem nos cursos online? Fica mais ou menos claro, o aluno, primeiro, que tem foco, que consegue se disciplinar e reservar aquele horário, é que nem fazer exercício físico, né? Todo mundo se promete que vai, segunda-feira eu começo. E, às vezes, a gente não começa. No caso do ensino à distância, pode ser considerado alguma coisa assim. É uma atividade obrigatória que ele tem que fazer, ele precisa para o bem-estar dele, para a melhoria dele, igualzinho a educação, a atividade física, mas ele pode ficar adiando. Este indivíduo que é procrastinador não é um bom aluno do ensino à distância. Mesmo a mensalidade sendo mais barata, ele vai estar desperdiçando dinheiro? Ele vai estar desperdiçando dinheiro. Então, é preciso que ele saiba, conheça o seu autocontrole. Vamos ver a frase, então, que separamos para a nossa despedida. Educar é crescer e crescer é viver. Educação é, assim, vida no sentido mais autêntico da palavra. A frase é de Anísio Teixeira, educador baiano, pioneiro das escolas públicas no Brasil. Ele morreu em 1971, segunda família, vítima da ditadura militar. De Olho na Educação volta amanhã, às 5 para as 9 da noite. E eu agradeço muito a sua presença e todas as informações que você compartilhou. Muito obrigada, muito obrigada. É um prazer estar aqui. Obrigada, Guilmar. Você aí, sabe qual é a proposta do seu candidato para o ensino à distância que nós tratamos hoje? E para os outros problemas da educação ele tem projetos? Se informe, pesquise, cobre dos seus candidatos e candidatas nas eleições de outubro programas de governo que sejam realistas e coerentes com as necessidades do nosso sistema de ensino. Porque só a educação é capaz de nos levar a um Brasil melhor e mais justo. Não aceite menos do que isso. De Olho na Educação é um programa da rede de emissoras públicas e educativas do país. Fique agora com o Jornal da Cultura. Boa noite e até amanhã. Fique agora com o Jornal da Cultura.